Olá, nós estamos de volta aqui com o Programa Cultural África Brasil, com mais uma personalidade, mais uma parceira da Expo Religião, também considerada a musa da Expo Religião, Renata Santos. Renata, eu gostaria que você passasse um pouquinho para nós essa vivência, porque não é de hoje, você já vem no começo com a Ana Luzia Lacerda, apoiando essa causa, a questão do projeto que a Constituição Religião teve essa ideia de poder reunir e mostrar à sociedade que nós podemos conviver no mesmo espaço, sabendo que você é uma musa não só da Expo, mas também falando do carnaval, que é a mangueira. Mas vamos falar um pouquinho da Expo... O pessoal está passando por um preconceito aí, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que você tem a dizer a esses nossos seguidores, porque esse programa já existe há algum tempinho, passando pela Mazeirante, e hoje eu consegui com esse canal do Facebook e do YouTube, porque isso aí vai para o mundo. Então, o importante é a gente dar visibilidade para as pessoas que fazem. Então, Renata, o canal é assim, eu gostaria que você passasse, então, do seu coração, porque eu sei que você também é uma pessoa religiosa, você... Eu quero que você se apresente, porque eu sei, mas não vou falar, tá bom? Vamos lá. Comecei realmente no início com a Luzia, eu entrei na feira como usa, além da amiga dela, mas aí a gente é junto, né? A gente conseguia unir forças, divulgando a feira e tal. Eu falei, você pode usar a imagem, você pode me usar, você pode contar comigo sempre. Graças a Deus é um sucesso a feira cada ano, está crescendo mais. E é importante, porque sempre tem evento, eu morro. As palestras, todo tipo de tema, qualquer coisa tem que se discutir, que ela junta as religiões, eu estou lá. Então, assim, eu realmente apoio muito a feira. E temos, sim, que unir todas as religiões. E a Expo é um dos poucos lugares aqui, pelo menos acho que até o único, que consegue fazer isso. E todos, não só convivendo, mas conhecendo profundamente. Esses dias, teve um dia que eles estavam querendo colocar como... Como... Colocar nas escolas, né? Para que as crianças já soubessem, não quisessem se aprofundar, mas ter conhecimento da religião. Para lá na frente não terem preconceito que eu sou assim, e o outro ser ao contrário, a religião menina. E não. Então, assim, eu estou sempre dentro. E é muito importante, gente. Tolerância. Temos que nos unir. O mundo não está fácil. Então, se a gente tiver guerrinha, preconceito, tolerância, realmente, a gente não vai caminhar. É verdade. E, Renata, eu queria que você falasse agora um pouquinho desse seu projeto em questão do carnaval. Como é que está? Como é que está a sua ida? A sua estadia na mineira? Como é que está essa situação? Então, já vou... Ah, eu não perdi as contas. Mas eu acho que já vou para o quinto ano como rússia, se eu não me engano. E são... Ih, eu perdi a conta mesmo. Dezenove, vinte anos de carnaval. Eu já estou ficando velha, eu não estou de parada. Sabe, mas é uma paixão. Eu amo carnaval. Comecei novinha. Comecei numa época que eu estou sendo rainha da Santa Cruz quando o Sambor do Minas me enxia, era vazio. Então, assim, acho que estou crescendo com várias coisas, né? Como várias pessoas que, na época, eu era rainha lá também, já eram de patruna da ilha. E eu amo carnaval, a gente está firme aí. Justamente, a gente vai falar sobre a dificuldade. Aí, ok. Nosso enredo com dinheiro ou sem dinheiro. A minha... A gente vai fazer o carnaval porque o nosso digníssimo prefeito aí está querendo complicar a vida do povo. E, gente, não é só o povo que faz carnaval. É a sociedade, quem custa, as pessoas... Agora, não vamos ter mais ensaio técnico, justamente porque tem gasto, não tem apoio. E, gente, é o povão que vai lá assistir, né? São aqueles que não podem, no dia, de repente, comprar. Mas mesmo que comprem também, gente, sexta, sábado e domingo, vai lá curtir, né? Isso, é isso. O povo carioca, o Brasil gosta disso. Mas a banqueira vai vir aí. Com dinheiro ou sem dinheiro, não tem tempo ruim. É isso aí, Renata. Eu agradeço a tua participação. Obrigada. Hoje é o último dia. Nós temos várias atividades. E, numa outra oportunidade, fora da Epson, o Programa Culturâmica Brasil, ele passeia por vários segmentos. E eu, em breve, ainda vou reencontrar você e vou ver você dando no pé. Sim, pode deixar. Então, um grande abraço. E muito obrigado, tá, Renata? Renata, tchau.